É o canal Hit Desbaile, só Mandelão Avançado Esse é o Gui Original que tá conquistando as putas Putas, putas, putas Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada Ela pede que empurre, empurre, empurra, empurre, empurra Empurre, empurra na filha da puta Empurre, 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 empurra, empurre, empurra Empurre, empurra na filha da puta É na buceta que ela gosta É no cuzinho que ela pede que empurre, 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 empurra Empurre, empurra na filha da puta É na buceta que ela gosta É no cuzinho que ela pede que empurre, 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 empurra Empurre, empurra na filha da puta É pão na buceta, é pão na buceta Ela senta por cima da briga que foda gostosa de outro planeta É pão na buceta, é pão na buceta Ela senta por cima da briga que foda gostosa de outro planeta É pão na buceta, é pão na buceta Ela senta por cima da briga que foda gostosa de outro planeta Tem que ver o que ela faz, ela não fica inibida Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica, ela vem na pica Ela senta com a xerreca, tocando siririca Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica, ela vem na pica Ela senta com a xerreca, tocando siririca Tem que ver o que ela faz, ela não fica inibida Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica, ela vem na pica Ela senta com a xerreca, tocando siririca Tem que ver o que é original que tá conquistando as puta Puta, 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 puta